Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Conheça mais o nosso trabalho acessando o site que está aparecendo agora no seu vídeo. Tadeu Ferreira, assessor financeiro, pai de três filhas. Hoje a entrevista é com Tadeu Ferreira, assessor financeiro. Tadeu, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Obrigado Anderson, graças a Deus pelo convite. Obrigado a você, aos telespectadores, obrigado pela oportunidade mesmo. Nós temos um hábito, Tadeu, de trazer para cá, esse programa tem um propósito de trazer profissionais liberais, empresários para discutir questões relacionadas ao mundo corporativo. E você é um assessor financeiro, ou seja, alguém que trabalha com aquilo que é essencial no desenvolvimento de qualquer empresa ou mesmo de qualquer profissional liberal, que é a questão das finanças. Eu tenho acompanhado um noticiário nessa área, Tadeu, e eu gostaria de fazer algumas perguntas até para aprofundar o assunto. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu estou vendo um noticiário falando do aumento, do crescimento da Bolsa de Valores. Por que isso está acontecendo? Na verdade, Anderson, de uns 20 anos para cá, nós tivemos alguns pioneiros iniciando o trabalho como traders, como consultores, depois viraram também assessores financeiros. E essas pessoas então viram essa possibilidade real e concreta de você otimizar rendimentos através de Bolsa de Valores. Esse é um dos caminhos. Hoje fala-se muito em criptomoedas, em moedas digitais, fala-se muito em Forex. Então, para a gente, é algo muito recente. E não tem como não comparar o que está acontecendo aqui no Brasil com algo que é muito comum, por exemplo, com o maior mercado de investimento do mundo, que é o americano. Se a gente olhar para o mercado americano, por exemplo, e a gente comparar as características, aqui no Brasil, basicamente, 90% dos investidores fazem investimentos via bancos. Se você vai para os Estados Unidos, o caminho é inverso. 90% dos investidores não estão investindo via banco. Há, nos Estados Unidos, uma média de aproximadamente 350 mil assessores financeiros. O Brasil hoje tem, em termos, mais ou menos, em gerência, gerentes de banco, 100 mil. E 3.500, acho que não chega a 4 mil assessores ou gestores financeiros direcionados nessa área de investimento. Uma dessas razões, dessa explicação para esse aumento, o acesso à internet, desenvolvimento de aplicativos, de servidores, enfim, de produtos de tecnologia que facilitou o acesso à internet, trouxe, está trazendo um mundo, um exército de pessoas que antes não tinham acesso a esse tipo de investimento. Então, hoje, você tem canais que, até pouquíssimo tempo atrás, ficava restrito aos bancos. Ou seja, você está fazendo uma leitura aqui, e eu imagino que deva ser essa a sua perspectiva. Inclusive, eu quero que você fale. É muito provável que a carteira dos bancos, no que diz respeito aos investimentos, diminua? Há uma lógica sobre o dinheiro que é interessante. O dinheiro não acaba, ele é infinito. O que acontece, ele muda de mão. A via de circulação dele vai mudar. Isso vai tanto da capacidade da pessoa de administrar esses recursos, ou de oportunidades que são criadas. Então, assim, há uma mudança. Ano passado, por exemplo, chegou a informação, eu tive acesso a essa informação. Um dos maiores bancos do Brasil, ele perdeu em torno de 46 bilhões de reais de investimento que era destinado para eles, para as corretoras que começaram a surgir, começaram a ter nome, por conta dessa facilidade. E, por outro lado, os bancos sabem desse novo caminho, dessa nova estrada, vamos dizer assim, essa nova entrada de acesso de investidores. E, claro, eles estão se preparando e tentando fechar legalmente, com criatividade, essas, vamos dizer assim, essas portas de escape, essas vias de escape, vamos falar dessa forma. O exemplo mais famoso que a gente tem é a própria entrada do Banco Itaú na compra da XP Investimentos. Então, isso mostra que eles estão se preparando para isso. E tem outro detalhe, via aplicativo, por exemplo, algo impensável, alguns anos atrás, você fazer investimento em instituições por via de aplicativo. Então, até os próprios órgãos regulatórios do governo estão diante de uma situação de que, como se regulamenta esse mercado? Tendo em vista hoje essa facilidade de você atrair investidores por conta da tecnologia. O que antes, para algumas instituições, não era muito interessante. Você tem investidor, por exemplo, com R$ 100,00 por mês, hoje você tem várias empresas que olham para esse mercado e falam, poxa, eu posso atender esses clientes. O grande desafio, tanto para o investidor quanto para essas empresas é, no meu caso, um exemplo, eu sou um investidor, uma pessoa física comum. Eu tenho a noção das vantagens que eu tenho em ir por esse caminho, da transparência que me foi passada nas informações. E as empresas nesse sentido também. A transparência é indicar para o cliente, por exemplo, qual que é o seu portfólio de serviço e como é feito. Eu tive uma situação recente, um cliente me procurando com relação a investimento e num dos produtos ali, ele falou assim, poxa vida, o meu banco me dá 110%, eu recebi esses dias aqui no meu banco digital, 110% de rentabilidade no CDI. É muito maior do que o que estão me oferecendo. E aí eu comentei com ele e falei, olha, entenda como uma questão de transparência. A poupança, ela rende em média 70% do CDI. Você vai pegar uma taxa mensal de um CDI e é 0,84%. Então a maneira como isso é passado para o cliente, também pode ser, soar meio estranho se não for transparente. Porque esse cliente estava conversando comigo, qual foi o que chamou a atenção? Nossa, estão me dando 110% de rentabilidade. Mas era 110% de um indicador do CDI que rende em média 0,84% ao mês. Tadeu, existe uma, ao menos a gente observa, nós que não somos especialistas, que há uma relação entre a subida da Bolsa de Valores com ações governamentais. A Bolsa de Valores, com a reforma da Previdência, está próxima de bater, segundo previsões, a média dos 100 mil pontos. Por que e como acontecem essas relações? Na verdade é assim, Anderson, são vários fatores. Basicamente, antes de eu entrar nessa questão e rapidamente... Antes de detalhar. De detalhar. É, cada investidor vai especializar em uma área específica. Ele vai conhecer o mercado como um todo, mas é inevitável ele especializar em uma área para onde ele vai ter o seu diferencial, ter a sua autoridade. O que a gente sabe, por exemplo, assim, via de regra, o mercado de Bolsa de Valores, devido às respectivas estratégias, funciona basicamente assim. Se há um aumento da taxa de juros no governo, há uma queda no índice da Bolsa. Os rendimentos mais seguros são aqueles em que o pagador é mais confiável. Então, por exemplo, nesses casos há um aumento na taxa básica de juros. Qual que é, teoricamente, o pagador mais confiável? Um governo, um país. Porque ele vai financiar a sua economia através de títulos de uma dívida pública. Tem todo um prazo, não quero entrar nesse questão, um prazo de rentabilidade quanto a isso. Então, essa é a dinâmica. Hoje, a gente sabe muito bem, por exemplo, isso de uns bons anos para cá, quando eu comento isso, as pessoas assustam. Depois do crash de 1929, a maior crise econômica que nós vivemos foi do subprime americano em 2008. E foi realmente assustador. Então, o que antes seriam decisões, certas ou erradas, regionais, mundialmente falando, hoje afeta o globo como um todo. Acho que agora, no começo de meados de fevereiro, no comecinho de fevereiro, teve um evento fiscal, uma constatação fiscal na Austrália que interferiu e desvalorizou a cotação do real. E o investidor, de modo geral, o investidor nato, aquele que é do mercado, ele vai buscar as suas fontes de rentabilidade, seja via bolsa de valores, seja via fórex, seja via moeda digital. O que acontece, aí eu volto a entrar na questão da transparência, é a instituição que está abrindo esse leque para você, o portfólio de produtos dela, ela tem a transparência e mostra, olha, eu consigo fazer isso dessa forma. Há toda uma lógica por trás das operações financeiras, de captação, enfim. Mas as ações vão ser influenciadas tanto por eventos internos quanto externos a ela. Vou dar um exemplo, eu acho sensacional como os memes hoje passam mensagens para nós extremamente profundas. dia desse eu vi o meme de uma dessas empresas de fast food e dizia mais ou menos assim, você não é investidor, uma ação dessa empresa de fast food custa mais ou menos 24 reais, mas você compra um lanche dele por 30 reais. Ou seja, você está dizendo assim, hoje o contexto do investimento é uma possibilidade acessível a qualquer pessoa. Sim, a nossa geração, eu tenho 44 anos de idade e trazendo para nós brasileiros, tem um aspecto psicológico muito interessante nisso. A nossa geração, dos 40 anos, uma boa parte da nossa geração não foi educada financeiramente da maneira correta. E eu vou dar um exemplo. Muitos de nós temos dificuldade, muitas pessoas dessa faixa etária que é a nossa, têm dificuldade em investimento porque cresceu sob estigma da inflação. Eu me lembro quando criança, uma fase da minha vida, meu pai não conseguia fazer compra no mercado por conta da inflação. E nós ficamos um bom tempo, por exemplo, na vendinha que tinha no bairro, porque quando podia marcar, pagava-se no final do mês, pagava-se como podia. Isso virou uma cultura. A cultura dos juros hoje é algo impressionante. Você mostrar para a pessoa que existe uma rentabilidade um pouquinho acima do que é entendido como o normal ou o correto do mercado, a pessoa assusta. Mas ela automaticamente não para para pensar, por exemplo, como é que você acredita e confirma piamente nos juros de uma dívida de 15%, 17%, 20% ao mês. Vamos pegar, por exemplo, taxa de cheque especial, cartão de crédito. Então, se existe uma lógica de juros, alguém está emprestando esse dinheiro para financiar uma dívida, e é interessante a gente perceber que o que gere, gerencia a economia global é a sua capacidade de gerenciar uma dívida. Porque quando você... Os negócios que estão por trás de dinheiro são baseados em empréstimo. Alguém está pagando a conta. Essa lógica é mais ou menos a lógica do spread bancário? Sim. Sim. Porque o que acontece? O mercado de investimentos, de modo geral, ele tem oportunidades ali. Quem está no mercado de investimentos, existe uma palavra que tem uma conotação muito pejorativa. Mas quem está no mercado de investimentos é um especulador. E o que é um especulador? Especulador é aquela pessoa que consegue ver, numa oportunidade, numa situação, uma oportunidade de negócio. Então, quem trabalha nos mercados de investimentos sabe. A valorização de um ativo, você tem oportunidade de ganho. A desvalorização, você tem uma oportunidade de ganho. Pode não ser no momento em que você está fazendo aquela operação. mas no prazo em que você está estudando aquele ativo, que você está fazendo as devidas análises, você conhece as características daquele ativo, você fala, bom, ou então baixou o preço, é hora de eu comprar, porque analisando tecnicamente esse ativo, tem um período X ali dele ter uma rentabilidade e eu ter um ganho em cima disso. Então, essa palavra especulador, hoje, para nós, é algo que soa meio pejorativo, mas quem trabalha com investimento, nada mais é do que um especulador. Quem traz rentabilidade, trabalha buscando rentabilidade, trazendo rentabilidade. Então, isso de uns 20 anos para cá, tem amadurecido muito no Brasil. É algo recente. A gente pega a nossa cultura, como eu exemplifiquei há pouco aqui, a nossa geração, basicamente, está aprendendo a lidar com isso. E aí, a gente volta até um pouquinho atrás. O que eu faço para as minhas filhas com essa informação? Como é que eu moldo a nova geração? Como é que a gente está moldando a nova geração quanto a isso? Antigamente, falava-se só em poupança. Sim, por conta da questão da segurança e outras questões muito correlatas. E aí, tem um detalhe interessante. Quem começa a entrar no mercado de investimento, começa a buscar outras oportunidades, começa a perceber assim, investimentos seguros, rentabilidade baixa. Investimentos com uma rentabilidade maior têm um risco maior. Investir é arriscar. Existe um ramo dentro de investimento muito interessante, a gente vai aprendendo outras habilidades, que é o gerenciamento de risco. E aí, você tem vários negócios dentro dessa questão de gerenciamento de risco. É você saber qual é o limite da sua capacidade de operação, tanto de ganho quanto de perda. E você saber gerenciar o risco, você tem várias oportunidades de negócio também dentro disso. O mercado financeiro, ele traz para a gente, ele desenvolve em nós outras habilidades. como você mesmo comentou, antigamente era só a poupança. Hoje, você começa a ter um leque um pouco maior. Antigamente, o único investimento que você tinha para você entrar com valor baixo era a poupança. Hoje, você vê corretoras, através de aplicativo, por exemplo, que permite a entrada em investimento com R$50, com R$100. Claro, existe um tempo para isso acontecer. Todo investimento tem um prazo, você tem uma captação para fazer ele. E qual que é a mágica? Você vai para o mercado fazer negociações. E dessas negociações, você vai ter rentabilidade. Parte dessa rentabilidade vai para os clientes. Parte vai manter o custo operacional, todas as pessoas que estão envolvidas. Enfim, são negócios que são desenvolvidos no dia a dia. A gente fala muito de Bolsa de Valores, mas é uma coisa que é importante a gente tocar, por exemplo, a importância do investimento em uma economia local. Quantas prefeituras hoje, quantos governos hoje não estão com aquela voltada os olhos, tipo assim, se eu desenvolver a economia do meu município, daquele bairro, eu aumento o nível de recurso que está investindo. O fluxo de dinheiro ali aumenta. Então, você aumentou o fluxo de dinheiro naquele lugar, todo mundo ganha. O dono da vendinha vai contratar um pedreiro, um profissional da construção, para fazer a reforma da venda dele ali. Ele não vai buscar fora. E a pessoa, por exemplo, o morador do bairro, começa a consumir mais ali. Então, a gente fala de investimento, por exemplo, a partir do momento que a pessoa tem acesso a uma rentabilidade maior, você começa a girar a economia de uma forma diferente. E isso beneficia toda uma cadeia, toda uma sociedade. Esse é o que está por trás de você falar de investimento. Claro, especificamente o que eu faço hoje em termos de investimento em outros ativos, mas a rentabilidade que você traz, essa pessoa vai utilizar aquilo no seu... Vou usar uma expressão aqui, foi a que me veio à mente, no seu habitat, no seu bairro, no seu local. A ideia, praticamente, a economia acaba crescendo como um todo. Das modalidades de investimento, Tadeu, eu gostaria muito de ouvir você sobre essa questão. Então, hoje, os fundos imobiliários são uma boa alternativa para investimento? São. A questão principal hoje, e isso é nítido, é que a gente está num... Hoje, eu vou usar outra expressão forte, o país está sob um estigma de crise, crise financeira. Mas a crise em si, por mais que ela desaqueça o mercado, investido, ela não anula negócios. Então, a grande questão é o investidor ser bem orientado no seguinte aspecto. Qual é o tempo que ele tem para esperar esse retorno? É curto, médio, longo prazo? Aí volta a questão da transparência. O que está sendo apresentado para esse investidor quanto a isso? A rentabilidade que ele busca está dentro do que ele realmente precisa, é o tempo necessário que ele tem, que ele pode esperar para ter essa rentabilidade? E uma coisa que eu sempre falo, voltando à questão que eu disse no começo, quando você se especializa no mercado ou num grupo de ativos específicos, você sabe o máximo que você consegue extrair de rentabilidade dele. Claro que leva-se em conta o ambiente econômico, o momento econômico, enfim. Mas você conhecendo a característica do ativo, perfeito. Cada ativo tem a sua devida rentabilidade. Hoje você não consegue, quem trabalha com investimento ou traz rentabilidade através disso, você não consegue trazer uma rentabilidade específica apenas com um ativo ou somente um grupo de ativos. Você vai diversificar isso para complementar a sua rentabilidade. Então, os fundos imobiliários foram uma grande sacada para poder trazer investidor de médio porte, fazer uma captação de recursos de investidor de médio porte, para financiar, por exemplo, construção de prédios residenciais, shoppings, hotéis. Quantos hotéis que não foram construídos de alguns anos para cá no Brasil, através de fundos de investimento. Então, a pessoa tem uma cota, ela acaba sendo dona desse negócio. A gente vê como a economia vai mudando e vai trazendo outras funcionalidades. O que antes era uma garantia até para alguns profissionais, por exemplo, e eu vou fazer essa comparação porque me vê a mente agora, corretores de imóveis. Existem profissões que antes eram tidos assim, não, é garantia de sucesso. Hoje, você tem aplicativo, por exemplo, que permite locação de imóvel sem você ter nenhum intermediário. Só dando um exemplo. E isso está acontecendo no ramo de investimento. Então, toda a solução, uma solução criativa, ela resolve um problema, ela vai acabar trazendo outro também. Mas, enfim, seja o fundo imobiliário, cada investimento é você saber dentro do momento em que você está operando nele, você está indicando, está buscando rentabilidade nele, quais são os fundamentos econômicos que vão interferir positivamente ou negativamente na rentabilidade. Como eu sempre falo, o Jô Soares tem uma frase muito bacana, me lembrei disso agora. A crise, falar sobre crise é um negócio bacana, ele fala mais ou menos isso. Crise deve ser um negócio sensacional, porque todo mundo fala dela e ninguém perde dinheiro. Uns perdem, mas tem gente que ganha em crise também. Então, a questão é você entender a dinâmica do mercado e, assim, no investimento, o que eu posso tirar de vantagem como especulador, seja na valorização de um ativo ou na desvalorização dele. Sempre vai ter oportunidade de negócio aí. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia. É preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Trazem seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico. Seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, atendendo aos mais diferentes mercados. Aplipac, tecnologia de identificação em embalagens. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz a presença do assessor financeiro Tadeu Ferreira. Tadeu, essa segunda parte da entrevista eu quero abordar questões relacionadas mais ao contexto subjetivo. Eu gostaria de saber, Tadeu, como o Tadeu Ferreira faz a autoavaliação? Como é que você se enxerga? Como pessoa, você está falando? Como pessoa. Eu gosto muito de tocar em uma descoberta recente que chocou. A gente está encarando, eu tenho falado com algumas pessoas próximas, a nossa geração está encarando com alguns dilemas que até então eram tidos como certo. E a gente está vendo algumas coisas que em outras gerações funcionou e com a gente hoje não está funcionando mais. Por exemplo, isso não desmerecendo a qualidade, o carinho, a qualidade da educação dos nossos pais. Mas muitos de nós, em algumas situações na vida em que tentamos fazer algo e deu errado, ouvimos assim, tinha tudo para não dar certo. E você vai tentar de novo? Então, muitos de nós crescemos com aquela coisa que o fracasso era algo definitivo para você não fazer de novo. E aí você aprende que, usando essa expressão forte do fracasso, você consegue olhar, voltar, ver o que foi feito, para identificar o que poderia ter sido feito diferente e arriscar novamente. Eu ouvi muito, uma frase que eu ouvi muito quando criança, fulano nasceu com a estrela dele brilhando. Ele nasceu para isso. Esse foi um dos paradigmas, um dos dilemas que eu vi muito na minha vida. E eu demorei certo tempo para amadurecer nessa questão. E deixei de arriscar. Por conta de imaginar que eu só poderia me arriscar quando eu tivesse algo seguro como garantia. E não existe essa segurança. A garantia vem de você fazer, aprender com o erro e fazer novamente. Você olha a história de... A relação da tentativa e do erro, né? Tentativa e do erro. Agora, nesse contexto, Tadeu, eu gostaria de saber como é que o Tadeu Ferreira hoje enxerga o futuro. Você tem medo dele, Tadeu? Não, não. Até porque, por exemplo, o que se dizia nos anos 80, que seria a profissão do futuro, uma das profissões do futuro, fisioterapeuta, hoje começa a se dizer outras coisas. Está certo que de 80 para cá foram quase 40 anos. E isso, professores meus disseram isso para a gente em sala de aula. Não tenho medo do futuro, porque hoje eu consigo olhar e ver, assim, a mudança, ela é positiva. Mas aí, talvez, como a questão cultural nossa, talvez para a gente viver em um ambiente... Como brasileiro, longe de conflitos intensos, conflitos étnicos, conflitos sociais, intensos que normalmente mexem com a estrutura de um país, com base nisso, muitas pessoas têm medo de mudança. Tem aquela insegurança. Como eu disse, há uma garantia de que o futuro vai ser ruim? Não. Há uma garantia de que ele vai ser melhor do que agora? Também não. Isso não me dá medo. É a minha reação ao que está acontecendo, ao novo, a minha capacidade, a minha flexibilidade diante disso, que vai me trazer aprendizado. O maior exemplo hoje é essa questão da previdência. Por que isso assusta? Se eu não estiver enganado, desde Getúlio Vargas para cá, nós fomos ensinados e adestrados de que o governo cuida dos nossos interesses. E o que antes era entendido como uma concessão de privilégio do governo para a sociedade, ou para um grupo de pessoas, enfim, como garantia de proteção de interesse, hoje a gente está vendo que não funciona mais. Informalmente, comento entre amigos, você já deve ter ouvido, a nossa geração, que garantia tem que nós vamos aposentar bem? Difícil, não é? Da forma como os nossos pais, não. Mas e aí? Porque não tem essa garantia, o futuro vai ser terrível. O ser humano em geral, e aí eu trago para mim, eu levei certo tempo para entender que a mudança é benéfica. A gente tem o medo porque o imprevisível é bom, ele não é ruim. Mas, como eu disse, no meu entendimento, a gente foi criado em um ambiente extremamente protegido, quando a gente olha para essas coisas inovadoras, que não eram comuns, as pessoas tendem a se assustar. Mas é seguir o fluxo, é pensar, refletir, o que eu posso fazer diferente, como é que eu me adequo a essa situação. Quer ver coisas simples, falando de economia? Daqui vai estourando. Eu acho que não vai levar 10 anos uma coisa que a gente não vai ver, um comércio que você não vai ver como vê hoje é depósito de gás de cozinha. E o gás encanado, nas regiões metropolitanas, ele está avançando. Então, em pouquíssimo tempo, você não vai ver mais depósito de gás, salvo bairros mais afastados. Mas nas áreas centrais, quem lembra daquela musiquinha do caminhão? Ou você pede para o aplicativo, você tem gás encanado? Tadeu, nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, e eu quero já, novamente, te agradecer por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu gostaria que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. A gente vive um momento especial, mais especial do que assustador. Eu faço parte da última geração de adolescente que viveu na face da terra sem internet. A nossa, né? A nossa, e a gente lida hoje com esse desafio de entender tecnologia. Isso é oportunidade. A gente precisa abrir os olhos para isso. Viemos falar sobre investimentos, sobre os negócios que tem por trás, de uma forma bem simples, por mais detalhes que a gente queira trazer. Mas não olhar a inovação com medo. Olhar isso com bons olhos. Você quebrar paradigma, por mais assustador que seja, é bom, porque faz com que a gente descubra algumas características, algumas qualidades que a gente tinha, mas que a gente nunca tinha sido ousado para usar, para colocar para fora. Então a gente está vendo isso. Como eu comentei, eu tinha certa dificuldade com o dinheiro e hoje, num trabalho voluntário que eu tenho feito com alguns grupos, a gente traz essa situação ensinando as pessoas a como lidar com o dinheiro, lidar com as suas emoções, planejamento. Quando você fala, por exemplo, de investimento, a pessoa fala assim, eu não tenho, estou com tanta dívida, e a lógica é justamente outra. Enfim, então, do modo geral, a gente entender toda essa mudança em vários aspectos de relação aos aplicativos. O WhatsApp é como se entregar a porta da sua casa para alguém e você passar o número do seu WhatsApp. Isso é uma mudança de comportamento. A gente entender isso como algo positivo. E se adequar. se jogar no sentido literal, mas de tirar proveito de tudo isso, seja de aproximar pessoas, seja de oportunidade de negócios. Hoje a gente, antigamente quem se sentia solitário, hoje maquia essa solidão com o aplicativo, por exemplo. Um aplicativo de conversa, de rede social, enfim, o que for. Então, de modo geral, essa nossa geração está vivendo um momento único diante de todas essas transformações e que, no meu entendimento, não é para trazer medo do futuro, mas é para a gente se rever, se reinventar, redefinir algumas coisas e a gente se arriscar mais para um crescimento pessoal e o crescimento pessoal, todos se favorecem dele. Maravilha. Tadeu, quero mais uma vez agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Volte sempre. Muito agradecido por nos dar, por nos brindar com todo esse seu conhecimento. Saúde, paz e volte sempre. Obrigado. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Voltaremos numa próxima edição com conteúdos do Mundo dos Negócios. Um forte abraço e até mais. Mais uma edição do Mundo dos Negócios. E aí Legenda Adriana Zanotto